Fala galera, o vídeo de hoje é o Mundial de Paraciclismo do Velódromo do Rio Pra quem não sabe, tá rolando o Mundial de Paraciclismo Pista aqui no Rio de Janeiro São 4 dias de prova, hoje é quinta-feira, quando eu tô gravando o vídeo E vai até domingo, e agora entra o narrador do evento aí no meio da minha gravação Bom, pra quem não sabe, o ciclismo de pista é diferente de tudo que você vê de bicicleta comum Porque é uma bike com uma velocidade só e pinhão fixo Ou seja, você gira lá pra frente e lá anda pra frente, você gira pra trás e lá pra trás E lá não tem freio, é uma bike sem freio Começando pela própria pista Na reta, aqui, ela tem 14 graus de inclinação E na curva, 42 graus de inclinação Por que que é isso? A ideia é simular uma reta infinita Então o atleta não precisa virar o guidom, não precisa corrigir Só precisa virar o guidom pra corrigir algum errinho na trajetória Mas fora isso, você não mexe quase nada É sempre reto aí Quem viu o vídeo que eu gravei aqui, pedalando aqui na pista Vai entender melhor o que eu tô falando Dá uma olhada no vlog É até um vlog recente Aí, no meio do velódromo tem toda a estrutura Aqui embaixo a parte de... De mídia De imprensa Aí tem o palco aqui na frente pra receber as medalhas Tem um círculo ali pra dar uma aquecida Aqui tem a área de juízos e cronometragem E lá no fundo as equipes Organizadas em boxe Cada uma com seus bicicletas, atletas e os mecânicos Uma equipe aqui com bike tandem Aí galera, o Diego agora indo com o partidor Para a prova de contra-relógio É um círculo ali Para a prova de contra-relógio Não seantiga, não seantiga Em mais, sim Fortnite 322 Para a prova de contra-relógio Mais uma largada do partidor sendo feita, eles só usam esse partidor quando a prova vale por distância, por tempo percorrido, quem percorrer menor tempo, determinada distância ganha. Por isso tem um partidor de cada lado e vale o menor tempo. Às vezes acontece de um atleta botar a volta no outro, mas é sempre o menor tempo que vale. Vamos ver mais uma largada aí. Oh, 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 oh! 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 O espanhol anda muito, ó Vou tomar uma volta em cima do Carlos Mas é isso aí, o importante aqui é superar os limites sempre Em qualquer categoria É galera, tá rolando aqui a última volta Do Carlos Gomes E a galera aqui no centro aquecendo O pessoal ali Aquecendo no rolo Todas as equipes estão aqui Tá rolando uma movimentação ainda com as bicicletas tandem O segundo ciclista, o de trás, é cego Ou com deficiência visual bem forte A gente consegue enxergar alguma coisa E o da frente é o piloto Esse é um ciclista comum Dá pra ver uma movimentação aqui do pessoal com bike de pista É isso aí, com bike normal Tem uma dupla aqui Não sei se vocês vão ver Acho que dá Tá aí, ó De vermelho e branco Aqui no centro do vídeo Eles estão aquecendo numa tandem Não dá pra ver aqui se é uma tandem de pista Ou uma tandem de estrada Porque tem muita gente pedalando com um bike de estrada Com aquecimento antes de entrar na pista O box do Brasil tá lá do outro lado E depois eu chego lá pra fazer uma imagem mais próxima Aí, galera Mais uma largada agora Agora é do Vitor Largando ali do partidor Bom, essas provas de hoje são classificatórias para as próximas etapas Ainda não estão valendo o título Não estão valendo a medalha É que eu acho que oês são classificatórias para as próximas Tchau, tchau. 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 Tchau, elevador. Esse foi o vídeo do Paraciclismo Pista no Mundial que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, no Velódromo. Eu me despeço de vocês aqui com o reflexo no vidro e com o reflexo da pista. Pessoal, obrigado pela audiência, pelo carinho, um abraço, até a próxima.